Bom pessoal, hoje a gente vai ver então, vai falar sobre o filo nematoda. Olhando o nosso cladograma, agora já dando mais um salto na historinha dos animais aqui, filo nematoda se encontra entre os organismos bilaterais, então ele é um verme também, não tem nenhum tipo de esqueleto e ele faz parte de um grupo chamado de animais blastocelomados, ele é um animal vermiforme cilíndrico, ele não é um animal maciço como as planárias, como os platiumindos que a gente viu na unidade anterior. Então os nematodas são organismos que de maneira geral desenvolveram parasitismo, existem espécies de vida livre, mas eles se especializaram muito como animais parasitos de outros organismos. Existem nematodos que parasitam gente, parasita cachorro, parasita cavalo, parasita mamíferos em geral, parasitam aves, parasitam anfíbios, parasitam vários grupos de invertebrados, parasitam plantas, parasitam fungos, eles parasitam tudo que é vivo praticamente. Então, embora a gente não os conheça como um todo, a gente considera ainda hoje que o maior filo animal é o filoartrópoda, que a gente vai ver nas últimas unidades da Zoologia 1, possivelmente como a gente tem um nematodo parasitando, existem muitas espécies de parasitos nematóides parasitando então artrópodes e outros grupos também, é possivelmente o maior filo animal, só que a gente ainda não conhece ele como um todo, mas a gente já tem uma expectativa de que ao conhecê-lo, o grupo dos nematóides seja maior ainda do que o grupo dos artrópodes. Essa é uma previsão que pode ser feita baseado em que cada bicho, cada artrópodo, por exemplo, tenha o seu próprio parasito nematóide. Eles são vermes cilíndricos, diferente dos platiomintos, que eram vermes achatados, os nematóides então são vermes cilíndricos. Uma outra novidade que aparece aqui é o sistema digestivo completo, e outra novidade é que eles têm uma cavidade no corpo, então, permitindo que eles tenham maior tamanho, a gente já vai falar sobre isso, e eles são conhecidos então como animais blastocelomados em relação ao tipo que essa cavidade tem. Além disso, os nematóides têm uma estrutura proteica que recobre o corpo deles, que é chamada de cutícula, que funciona como se fosse um revestimento não vivo nesse corpo. E essa cutícula foi muito importante porque permite que esses bichos não sejam digeridos pelos animais que ingerem ele. Então, eles podem ser ingeridos sem ser digeridos, não são derretidos pelos sucos gástricos. Eles sobrevivem a esse processo de digestão e vão morar tranquilamente dentro do intestino de vários animais, vertebrados e invertebrados. Observando um nematóide típico, o mais famoso dos nematóides aí é a lombriga, o Ascaris lumbricoides, um verme que boa parte da população ou tem ou já teve, e quem nunca teve deveria ter, porque faz muito bem para a saúde, mas isso é uma outra conversa, as verminoses ajudam o sistema imune, depois de adulto a pessoa não desenvolve alergias. Mas, hoje em dia, as pessoas tomam o vermífago e acabam com isso. Então, a lombriga, ou um nematóide típico, é um verme cilíndrico, compridinho, sem nada de especial. Quando fazemos o corte longitudinal no nosso nematóide aqui, a gente consegue perceber que ele tem o trato digestivo completo. Então, ele tem uma boca e ele tem um ânus. Então, o que isso muda na vida de um animal? Isso muda que o fluxo de alimento, diferente do que acontecia com o plateomínio, diferente do que acontecia com os quinidários, que eles ingeriam o alimento, digeriam e tinham que regurgitar, devolver esse alimento pela boca. Esses animais, o alimento entra de um lado e sai do outro. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que esse fluxo unidirecional do alimento, que entra por um lado e sai pelo outro, permite que haja especializações desse tubo. Então, em vez de você ter apenas uma cavidade gastrovascular que digere, que faz digestão e faz absorção, faz tudo ao mesmo tempo, faz secreção de enzimas, aqui não, aqui a gente pode ter especializações. Então, mais ou menos como acontece com a gente, a gente processa um pouco do alimento na boca, depois existem procedimentos químicos aqui no estômago e do odeno, e depois o intestino faz a parte principal de absorção. Então, eu tenho órgãos especializados em digerir, órgãos especializados em absorver, e isso melhora a eficácia, melhora a eficiência da tomada de alimento, da alimentação como um todo. Então, os nematóides já tem um esôfago, já tem intestino e já tem estômago no seu corpo. Então, ele tem partes dedicadas ao transporte, partes dedicadas à digestão e partes dedicadas à absorção de alimentos. Isso melhora a eficiência. Uma outra coisa que a gente consegue observar nesse animal, aqui no corte transversal representado por essa figura circular, são as camadas de tecidos do corpo também. Do lado de fora, nós temos aqui em laranjado representado a ectoderme, então o tecido mais externo do corpo. Do lado azulzinho aqui, a endoderme, o trato digestivo do animal. E aqui, em roxo, eu represento a mesoderme, o terceiro folheto embrionário, onde vão estar concentrada a musculatura desses animais, o sistema nervoso, por exemplo. E aqui, em azul claro, esse espaço grande aqui é uma cavidade preenchida por líquido celomático. Esse líquido também tem poucas células, ele não precisa ser muito alimentado, nem muito oxigenado, mas ele preenche esse organismo. Então, eu tenho um organismo que é cilíndrico, agora ele não é mais achatado, porque esse líquido faz, às vezes, faz funções de transporte. Então, o oxigênio absorvido pela pele, aqui na parte laranjada, na porção mais externa, ele é transportado via difusão, ou seja, célula a célula, para a célula vizinha, para outra célula vizinha, para outra célula vizinha, e ele chega nesse líquido. Nesse líquido, ele vai se dissolver, então eu tenho oxigênio disponível nesse líquido, que vai alimentar o intestino. Da mesma forma, acontece o sentido contrário. O alimento que entra pela boca e está sendo digerido no intestino, então aqui, nessa parte escura, que seria a luz do intestino do animal, vai ser absorvido pelas células intestinais, e vai cair nessa corrente celomática, vai cair nesse líquido celomático. Essa energia, esses açúcares vão estar disponíveis, esses carboidratos vão estar disponíveis aqui, e vão alimentar as células externas. Então, esse animal, ele tem aquilo que a gente chama de blastoceloma, uma cavidade blastocelomática. Que mais de vantagem, além de servir de transporte, ela funciona? Ela funciona como um esqueleto hidrostático. Como assim esqueleto hidrostático? É um esqueleto que não tem ossos, não tem conchas. Ele é um esqueleto líquido. Como assim, professor, um esqueleto líquido? Um esqueleto líquido. Vou fazer um exemplo. Se a gente pegar uma bexiga vazia, ela é molinha, ela é flexível. Quando você enche ela de ar, e pressiona, e faz um nozinho, ela fica mais ou menos rígida. É mais ou menos o que acontece. Como se ele fosse uma mangueirinha cheia de água. Se ela está vazia ou se escapa essa água, esse bicho perde o formato. Quando ela está cheia, ela mantém a forma do animal. Isso auxilia na movimentação desse bicho também, além de ser um espaço preenchido com líquido que pode fazer as funções de transporte. Pessoal, o que eu tinha para falar dos nematóides era isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto